Perço do mundo Sobre a terra pé o seu irmão Jesus Nazaré pra nos livrar do pecado Foi crucificado na maior judiação O mundo parou Tudo se escureceu A terra dreneu Abre o feitas no chão A filha de Herodias depois de dançar Pediu pra cortar a cabeça de João E Judas por ser de tão pouca fé Vendeu Nazaré por grita cristão Há milhões de anos que estamos errados Praticando o pecado O irmão contra irmão Na tábua sagrada Ele deixou escrito Muitos textos bonitos Foi O profeta Abrão Quando aparecer entre as nuvens do céu Coberto de fé Em seu galardão Aquele que tira o pecado do mundo Cumprirá num segundo Cumprirá num segundo a sua missão E quando as trombetas no alto tocarem Tu terás que pagar seu pecado Tu terás que pagar seu pecado Tchau 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 Tchau